O Rafael, o que que aconteceu com você? Nossa, como você tá bonitinho, Rafa. É, mas, 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 Gataú, como assim? Foi você que começou a treinar ele, não foi? Claro. Por que que você não deu treinamento de perna pra ele? Olha pro tamanho dos campinhos dele. Ó, o Rafa tava cansado. Ele falou que ele queria ficar sentadinho treinando. Daí eu falei, tudo bem. Eu achei top essa perninha dele. Eu gostei também. Mano, tá mais fino que a do pompom, mano. Parece, parece tipo um pombo, sabe? Pombo, mano. Ah, pelo menos ele continua correndo rápido. Eu vou ficar na frente da base do Rafinha. Olha só, Fofinha, se a gente estiver aqui, porque a gente vai criar um Tycoon de bomba atômica. E é, galera, a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar uma bandeira do seu país de bombas atômicas. E também, Emily, você tem que ir pro seu lugar. Então, vamos criar uma base pra cá, Emily. Vamos, eu vou ficar aqui do lado do Rafa, viu? Tá bom, e eu vou ficar do outro lado. Pronto, fiz minha bandeira. Eu também já fiz minha bandeira. Eu coloquei um coração. Eu já tinha feito minha bandeira antes. E essa daqui é a bandeira das raposinhas. Ou seja, a bandeira dos peteiros. O meu vai ser Pampamlândia, o nome. Meu Deus, eu tenho que assinar dois mil contratos aqui, mano. Pronto, Pampamlândia. Daí tem um coração na minha bandeira. Lindo, bonito. Pampam, Pampam, nem tem outros cachorros aí no fundo, hein? Você tá fazendo o exército de Pampam? Eu estou fazendo a festa dos cachorros aqui na minha base. Por favor, respeitar os cachorros azuis. Meu Deus, eu vou te encontrar. É melhor vocês fazerem as suas construções muito bem, viu? Porque nós temos uma batalha de Nukes aqui. Oh, quanto papel. Eu pensei que o Gatão ia gostar muito desse jogo. Por isso que eu trouxe ele hoje. Eu tive que assinar 42 coisas, socorro. Você gostou, né, Gatão? Gostaria de vender o seu braço para o Dendy Twisted? Sim. Estou assinando, estou assinando. Para de ligar comigo. Meu Deus. Oh, Maga. Está quieto aqui. Vai ter um botão para ligar algumas músicas. Vamos ligar as músicas. Where is my money, man? Ah, estou com zero, estou pobre. Onde eu pego minha money? Tem que comprar um gerador de urânio. Gente, eu acho que vocês já conseguem ver que tem muitos explosivos saindo da minha base, não é mesmo? Eu não estou vendo nada. Ixi, olha que da hora esse jogo. Nossa, minha bandeira, que linda. Onde que eu ponho agora as bombas aqui e fazer Kabum? Descobri. Adorei a minha bandeira. Olha que coisa linda. E de Emily. E de Emily. E o coração. Olha que legal. Fiz um negócio para gerar urânio. Mano, eu estou amando esse jogo. Eu finalmente vou fazer Kabum. Meu Deus, quanto papel. É muito Kabum. É melhor você assinar todos os contratos, Rafinha. Eu vou fazer muito, mas muito Kabum. Eu tenho que pegar uma empilhadeira e levar as coisas para o lugar certo. Gente, isso daqui é um treinamento para quem? Olha que louco. Gente, eu não sei fazer nada aqui. O que? Acabaram meus urânios. O que eu faço agora? Gatão, o que está acontecendo? Você nunca vai saber, Dudu. Eu encontrei minha galera. Tem que pegar dinheiro. Opa, e eu acabei de pegar alguns hackers. E agora sim eu vou acabar com a vovó maiô. Minha empilhadeira saiu do controle. É disso que eu estou falando, rapaz. Gerador de urânio. Onde é que fica? Aqui. Achei. É, vovó maiô. Chegou a sua hora. Tá, desculpa, vovó maiô. Eu não queria fazer isso. É vovó maiô ou vovó maiô? Vovó maiô. Ah, tá bom. A única coisa que poderia tornar essa noite melhor seria ver meus vetinhos novamente. Espera, o que é esse barulho? Vamos meter? É você? É, gente. O que? Eu explodi a casa da vovó maiô. Mas eu não queria fazer isso, coitadinha. Como que eu consigo dinheiro? Você tem que levar as bombas lá, aí elas saem voando, daí você coleta o dinheiro do chão. Você tem que comprar as máquinas de produzir as caixas e pegar o carrinho e levar as caixas lá perto do negócio. E aonde que eu boto agora? Aí você pega o carrinho, a empilhadeira e leva as caixas lá para os braços robóticos lá carregar as bombas para você. Agora eu preciso comprar uns hackers. Vamos ver como que vai ser essa base, como vai ficar. Hackers. Ah, eu tenho que jogar o joguinho. Já era para o pompão. Olha que legal o joguinho. Uh, que da hora. Hackeado. Olha que legal. Eu posso controlar o negocinho. E hackeando. Uh, que da hora. Vou descobrir onde a vovó está. Nossa, que bonitinho. Está lançando um monte de mísseis aqui para cima. Vovó, você já era. Tadinha da vovó. Eu amo esse show. Tadinha de dinheiro no chão. Tô rica. Lembro-me da minha juventude. Eu estou fazendo muitos fogos de artifício e eu vou explodir a base de vocês. Que foi, gatão? Você não está começando a me dar medo. Como que eu cego o urânio? Tem que ir lá nos contratinhos, Rafinha. Você tem que assinar aqueles papelzinhos chatinhos lá, meu. Para assinar mais. Espera, o que é esse som? Quanto mais você assinar mais é você. É você? Eu mesmo, vovó. Sou eu mesmo. É coisa nenhuma. Olha aí a bomba. Olha a bomba. Meu Deus, coitada da vovó. Tadinha da vovó. Agora tem vez de ser Scooby-Doo. Como está com a bomba nas pessoas? Você já vai descobrir, Dudu. Goste, eu já vou descobrir. Para com isso, gatão. Meu carrinho está andando sozinho, gente. Logo, Dudu vai descobrir o que é a bomba doce. Você não pode sair dele enquanto estiver colocando para frente, senão você vai embora. É, já era. Ele está dando meia volta aqui, está andando em círculos. Dudu vai descobrir o que é a bomba doce. Como assim, gatão? Para com isso. É para a gente acabar com os bichos ruins que estão falando e não é para a gente acabar uns com os outros. Não sei, não. Não me parece verídico isso aí. Vou ter que assinar mais coisa para pegar mais urânio grátis. Eu só queria saber onde que esse cara consegue urânio. Não, não, acho que não. É melhor não saber mesmo, ele é meio esquisito. Meio? Vou contratar um estagiário. O que ele faz, bombom? Assina o papel. Não sei, eu vou contratar, hein? Está cavalo esse cachorro, né, Dudu? Não é mais um cachorro azul. É uma anta azul. Ó, comprei um triturador. Agora sim, meu urânio vai ficar mais caro e eu vou ganhar mais dinheiro. Interno! Bombom, como você está comprando tanta coisa? Eu estou pegando coisas grátis aqui com o meu amigo que está me dando coisas grátis. Ele falou que se eu comprar coisa com ele, ele vai me dar de graça. Ah, como assim? Eu também quero esse negócio de graça aí. É, mas é um negócio novo, sabe? Ele faz coisas daoras assim, sabe? Ele está te enrolando, Dudu. Não acredita nele, não. É sério, eu vou vencer o Scooby-Doo daqui a pouco. Mas para que você quer vencer o Scooby-Doo? O Scooby-Doo é do bem, mano. Não sei. Ele está falando aqui que é para bater no Scooby-Doo. O Scooby-Doo literalmente caçou no monstros lá ouvindo o Pompom falar isso. Olha a cara dele ali no canto. Que medo dessa cara dele. Ô, gatão, tem como tacar a bomba nos outros? Não, sei. Literal, Dudu, não sei, mano. Estou tentando descobrir agora. O que eu estou louco foi explodir o cachorro. Graças a Deus, eu estou tudo sob controle. A minha base está evoluindo e o gatão está bem longe. Por enquanto. Graças a Deus, não tem cachorro aqui. Quer dizer, gato aqui. Eu assino o contrato mais rápido do que os próprios internos aqui, mano. Poxa, eu botei um cartaz aqui. Gastei R$5 a toa. Aê, gênio! Eu acho que vocês já sabem disso, mas vocês não precisam assinar certinho. Faz um risco rapidinho e boa. Estou contratando agora. É, eu... Oxi, aparece para rabiscar? Meu Deus, você não comprou até agora o barulho. Que pior que você está jogando, mano! Não, 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 não. Eu consegui pegar o urânio. Mas na hora eu só fico clicando e aí é passar a folha. Não rabisca nada. Por favor, Biano, me leva. Eu me envio isso aqui. Leva a Emily. A Emily está trão, mano. Certifique de se pegar o dinheiro que caiu do arsenal de mísseis. Ah, tá. Peguei o dinheiro, é agora. Comprei o hacker. Tá, agora você tem que fazer o minigame. Faz aí, Rafinha. Você tem que pegar e arrastar o negocinho sem bater no foguinho. Lá para a esquerda, tá vendo que está aberto? Boa, chega no cadeadinho. Aí, ó. Tá vendo que lá em cima aumenta o teu progresso? Você tem que bater 100%. Aê, estagiário contratado. Estagiário serve para assinar os contratos automaticamente. Ah, não, gente. A Rafinha vai acabar com a vovó maiô agora. Meu Deus. É, a primeira bomba lançada. Eu estou orgulhoso dele. Que isso? O Rafinha maiou uma bomba na vovó maiô. Mas é maiô ou é junho? Meu Deus do céu, gente. Para de fazer piada. É ruim. Eu adorei. Obrigada, gatão. É isso. Você sabe o que é bom de verdade. É isso. O time das piadas boas. Está evoluindo. Não, mas as minhas piadas são melhores que as suas, gatão. Não, as minhas são melhores. Não, as suas são horríveis. As minhas piadas são explosivas. As suas são ruins. As suas são ruins. Gente do céu. As minhas são incríveis. Sabe o que é ruim? Sabe o que é ruim de verdade? Do cachorro. Ele nem faz. É verdade. É o quê? Ele nem sabe fazer piada. Você não sabe fazer piada, cachorro. Eu não sei fazer piada? Espera aí que eu tenho meu livro de piadas. Tem coisa nenhuma. Não, não tem não. Ele não tem. Eu vou contar uma piada agora. Que piada? Você não sabe piada. Eu vou fazer aqui. Calma, um segundo. Aqui, olha. Ele juro. Olha, você conhece a piada do gato? Do gato? Conheço. Eu que criei. Eu sou o gato. Não, claro que não. O gato não pia. Eu não conheço. Qual que é? É, o gato não pia. Você não conhece a piada do gato. Meu Deus do céu, papo. Piada ruim. Cara, pela primeira vez na vida, o cachorro foi engraçado. Eu fingi que nunca tem. Tá, o cachorro. Eu acho que você teve sorte principiante. Faz outra aí. Vamos ver. Eu tenho mais piadas. Eu tenho um livro de piadas que eu comprei. Tem coisa nenhuma. Você só teve sorte. Eu comprei lá na loja da família Beteiro. Calma aí. Mentira. Sério? Vai ter disponível. É, vai ter um dia. Nossa, e tem muita coisa legal na loja da família Beteiro. Tá bom. Vai, vai, vai. Faz a piada. Vamos lá. Gente, deixa o like no vídeo aí todo mundo também, porque vai valer a pena pela piada. Vamos lá. Como que você chama o peixe que caiu em cima de um prédio? E, papi, eu só vou comprar um pacote iniciante. Sim. Como assim, Rafinha? Não vai ficar forte que a gente. Meu Deus do céu. Ah, não, gente. O Rafa vai ficar muito mais forte que a gente agora. Não. Ele não vai ficar mais forte que eu, porque a gente é amigo. A gente é aliado. Meu Deus do céu, galera. Agora ele vai ficar super forte e ele tem mil de dinheiro. O quê? Aí, Rafinha, acaba com eles. Galera, como que ele conseguiu mil de dinheiro? Agora ele vai poder comprar tudo. Arma de mísseis? Não, 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 não. É disso que eu tô falando, Rafinha. Acaba com todo mundo. Braço robótico comprado. Agora temos dois braços robóticos. Ele vai acabar com vocês juntos, gatão. Eu nem preciso de braço robótico. Já tenho um bração do gatão. Meu carrinho. Socorro. Meu carrinho tá saindo andando sozinho. Ah, lá. Ah, lá, outra. Não sabe explodir nada. Ainda fala que gosta de explodir as coisas. Fica quieto aí, gatão. Tá explodindo a própria base. Tá explodindo a própria base. O Rafinha é mais rico aí, que ele tem mil de dinheiro. Galera, o Rafa tá acabando. Ele tá comprando tudo. Acaba com eles, Rafinha. E ele tá comprando hackers infinitos. E ele vai acabar com o Scooby-Doo agora. Não, Scooby-Doo. Vai já, Rafinha. Como assim? É. É isso, rapaz. É disso que eu tô falando. Rafinha abertouro. Fazer cabum. Vamos fazer cabum no Dudu? Vamos explodir a base dele. Ah, não, gente. Parou. Eu achei uma boa ideia. O quê? O Rafinha vai acabar com o Scooby-Doo agora. Meu Deus, que cara feio. Não tem ninguém com mais dinheiro do que eu. Eu tô com zero, viu? Pobre. Rafinha, olha pra isso. Ele tá atacando fogo de artifício no Scooby-Doo. Achei. Mas só tá o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Ele se... Ah! Mano, a fábrica de núcleos do Rafinha tá escutindo tudo. Agora eu vou no próximo boss. Como assim você já consegue acabar com o próximo boss? É. Eu acho que eu vou conseguir acabar com o próximo também. Como assim, gente? O rapaz tá acabando com todos os boss. Explode tudo, Rafinha. Só não. Acaba com a gente, fofinho. Acaba com o Dudu. Não, não, não. Ele vai acabar com você. Explode o Dudu. Acaba com o cachorro. Não, calma. Eu não. O cachorro azul. Faz outra piada aí, cachorro. Faz outra piada aí. Não, não. Acabou as piadas. Faz outra piada logo. Você tem um livro aí e só fez uma. Ô, galera. Agora o Rafa vai derrotar um hamster. Vai ser uma piada por vídeo. Rafa, o que é esse bicho que você vai derrotar, fofinho? Vai achar panqueca. Ele é o rato mais legal da cidade. Se você não vai estar na tensão... E eu falo gangue nenhum? Meu Deus. A gangue. Olha o tamanho. Mano, ele tem um monte de rato. Olha o estado dos ratinhos. É, rapaz. É melhor você acabar com ele logo. Ele está fazendo muito mal para os miau-miau. É, aqui é tudo ao contrário. Não é os miau-miaus que acabam com os ratinhos. São os ratinhos que acabam... Meu Deus. Como assim acaba com o miau-miau? Ninguém acaba com o miau-miau coisa nenhuma, não. Eu gosto quando acaba com o miau-miau. É, depende do miau-miau. Gosta nada. Tem que acabar com os miau-miau-miau e com os au-au-au também. Não, tem que acabar só com os au-au-au. Os au-au-au é troll. Tem que explodir tudo. Explode tudo. Cadê? Cadê a bomba? Ô, explode cachorro. Você também. Não, eu não. Todo mundo. Coisa nenhuma. Eu não consegui fazer nenhuma bomba aqui ainda. Nossa, eu percebi muito desse drone. Coisa nenhuma. Eu tenho um monte de negócio bom. Também matem um monte de bota. E agora o próximo é o Sargento Bradworth. É esse patinho aí. O mais procurado dos sete... Dos sete? Dos sete planetas. É o que? Sete planetas? Ele inventou isso aí. Mas não tem só um planeta? Só. Ah, tá. Achei que eu tava doida. Você não viu o pompom? Ele veio de outra cidade. Ah. Eu sou do Canadá. Não, cidade não... Tá bom, pode ser Canadá. Canadá é legal. Referência. Canadá. Meu Deus, tô conseguindo muito dinheiro. Como que você ficou rico tão rápido, Rafa? Eu estou ficando mais rico. Então, né, Rapinha? Como você ficou rico tão rápido? Explica isso pra gente. Eu ensinei ele a explodir tudo do jeito certo. É, é... Mas me explica por que você não é mais rico que ele, então. Porque eu sou os coach online. Entendeu? Não. Que bom. Ah, não. Eu comprei um negócio que eu não queria comprar. Eu também fiz isso. Eu faço isso pra da hora. Vem pro vestido no cachorro. Aê. Eu não comprei nada certo até agora. Tudo que eu comprei foi por acaso. Rafa, por que você não comprou novas máquinas de urânio, fofinho? Não comprei? Olha isso. Aquela máquina onde você consegue as caixas. Outra você tem como dar o upgrade. E agora, o que aconteceu? É, senhoras e senhores. Oi. Ai, 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 ai. Oi. O que o patrão diz nas coisas não me atrapalha, não? Agora chegou a hora de ver como cada um de vocês se saíram. Primeiramente, Rafinha, eu gostei muito da sua bandeira. Agora vamos descer. O quê? Como que você criou tanta coisa assim? É... Sem comentário. Olha quantos hackers aqui trabalhando. É, o Fofinhos tá dominando o mundo. E ele tá com um monte de bombas em todo mundo. Não é, senhor Rafinha? Aham. Mas ele pra mim. Meu Deus do céu. Tchau. Então é isso, Fofinhos. Tchau. Você achou os dois Rafinhas no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui.